E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Bom, hoje eu resolvi trazer pra vocês uma re-resenha. Não existe essa palavra, né? Então eu resolvi refazer uma resenha. Eu já tinha falado desse perfume, feito uma resenha em 2017 e resolvi fazer esse vídeo novamente porque o perfume teve algumas alterações importantes e eu acho legal porque às vezes você vem até o YouTube, vem até o canal Júnior Barreiros atrás da minha opinião sobre determinada fragrância. E aquilo que eu falei lá em 2017, embora seja muito parecido com o que temos hoje no mercado sobre essa mesma fragrância, ele teve algumas alterações. E se teve alteração, acho importante passar pra vocês e aí não tem problema em refazer o vídeo pra que a galera que chega agora possa entender como essa fragrância funciona, tá? Eu tô falando do Icarus, da Sapiente Anish. Esse aqui é o frasquinho de 2017 e esse aqui é o novo frasco, a nova formulação já de 2019, tá bom? Eles têm muitas semelhanças, mas têm também algumas diferenças importantes, consideráveis que eu acho importante colocar pra vocês num novo vídeo, tá? Então se você gosta de perfumaria, já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora começar. Bom, esse aqui é o frasco do perfume, 110ml, apresentação minimalista, mas que passa a mensagem da grife, da marca, o conceito e tudo mais. E temos ainda, tá gente? Deixa eu ver se volto o foco aqui no Júnior Barreiros, tá aqui ó. Esses frasquinhos de 8ml. Inclusive você pode acessar o site e comprar um Discovery Set com várias fragrâncias nesse frasco de 8ml pra poder conhecer. A Sapiente Anish é uma empresa que eu tenho falado já desde 2017, falei em 2018, 2019. É uma empresa já antiga aqui no canal Júnior Barreiros, porque é uma empresa de perfumaria de nicho nacional. Uma empresa de perfumaria independente. Eles não produzem perfumes em larga escala, como o Boticário, como o Natura, mas priorizam a qualidade de ingredientes, de construção, qualidade de matérias-primas e principalmente a performance. Cheiros maravilhosos com performances absurdas. Até porque esse é um perfume em concentração extrato de perfume. Eles trabalham em concentração extrato e tem algumas fragrâncias em concentração ou de parfum. O Ícaros, no caso, é em concentração extrato de parfum. Fixação continua absurda. Já era assim lá em 2017, tá? Quem acompanha a resenha antiga vai ver isso. E continua assim em 2019, 2020, 2021. Esse é um clássico da Grif, da marca Sapiente Anish, porque é um dos perfumes frescos. Talvez seja, inclusive, o perfume fresco, cítrico, aromático nacional que mais tenha poder de performance. A fixação dele na minha pele atinge umas 9 horas tranquilamente, às vezes passando um pouco disso e uma projeção bem abrangente de 2 horas, 2 horas e meia. Quanto mais quente, quanto mais calor estiver o clima, mais ele vai exalar. É um perfume que deixa um rastro muito grande. Bom, essa fragrância passou por uma reformulação. Realmente, nós temos uma pequena diferença. Se você já tem esse frasco de 2017 na coleção e comprar essa nova fórmula, você vai identificar imediatamente e fala, pô, tem um cheiro, tem alguma coisa diferente. E é isso que eu vou traduzir pra vocês em palavras. Essa fragrância de 2017, ela abria já muito mais verde e amarga do que nós temos aqui. As duas fragrâncias têm um conceito muito parecido, né? Perfumes, assim, muito cítricos, extremamente energéticos, com essa nuance de limão, de bergamota, de mandarina, que tá muito presente nas duas fragrâncias. Porém, aqui na versão de 2017, nós tínhamos um petit grain muito mais potente, talvez muito mais encorpado. Eu acho que essa é a melhor palavra. E isso fazia com que essa fragrância ficasse um pouco mais amarga. Era como se fossem muitas folhas de laranjeira, de limoeiro, de tangerina. Se você pegasse muitas folhas e amassasse muito, você ia sentir esse frescor aromático com uma certa citricidade, mas com um amargor bem grande. Isso tava bem presente aqui nessa fragrância. É engraçado que eu já tinha conhecido uma versão lá de 2016. Início de 2017, eles tinham feito uma fórmula em que era mais amargo ainda. Depois, deixaram isso um pouquinho de lado. Mesmo assim, a gente conseguia notar isso com bastante clarividência. E aqui, nessa versão de 2019, isso foi ainda mais suavizado. Eu posso dizer pra vocês, com certeza absoluta, que essa é uma fragrância mais leve, mais suave, mais alinhada com as tendências atuais de perfumaria, sem perder as características do Icarus anterior. A nova versão do Icarus é muito mais usável, muito mais agradável, passa-se uma sensação de limpeza, de um ar cítrico, de um ar revigorante, sempre muito presente na fragrância, mas muito mais fácil de usar. E tem algo que, pelo menos ao meu olfato chegou, e eu tenho que deixar isso muito claro também na resenha, essa nova versão tem qualidade de matérias-primas melhor que essa versão de 2017. Principalmente o Neroli. Os dois perfumes têm a nota de Neroli bem abrangente, bem proeminente, são ingredientes importantes na construção dos dois perfumes, mas o ingrediente Neroli colocado aqui é de melhor qualidade que aquele colocado aqui na versão de 2017. Isso faz com que essa fragrância passe essa sensação suave, leve, transparente, limpa e muito natural. É isso que a gente sente aqui, uma fragrância de uma naturalidade muito grande. Tudo isso acompanhado de um ar sempre gelado, uma nota de hortelã que é muito mais presente, mas muito mais presente nessa versão de 2019 do que nessa de 2017. Então, esse perfume se comporta sempre muito mais mentolado, muito mais geladinho na pele, muito mais aromático, muito mais refrescante e muito mais alinhado com o gosto das pessoas que adoram esse tipo de fragrância, né? Normalmente as pessoas que procuram perfumes muito cítricos, aromáticos, gostam desse aspecto gélido, né? Esse ar muito refrescante que a nota de hortelã traz e tá muito mais presente aqui do que estava na versão de 2017. Além do mais, eu tenho que dizer pra vocês que esse é um perfume que se comporta bem menos balsâmico. Ele sempre preserva esse ar de frescor muito mais abrangente do que essa versão anterior. Aqui nós tínhamos uma nota, na verdade temos, nos dois perfumes, mas aqui era muito mais proeminente, a nota de murta, que trazia um aspecto mais balsâmico, levemente adocicado pra fragrância, principalmente na secagem. E aqui nós temos ela, assim, bem camuflada. É uma nota de murta bem ali, como pano de fundo, circundando apenas as notas mais cítricas e aromáticas que a fragrância acaba nos trazendo. Uma secagem mais amadeirada, temos aqui o sândalo, temos o cedro, temos um musgo de carvalho. É uma fragrância que tem um comportamento mais amadeirado, sim, na secagem, no dry down, principalmente nas últimas duas horas de fragrância. Mas entendo uma coisa, quando você parte pra um perfume como o Ícaros, você tem que gostar desse aspecto cítrico, limpo, muito evidente. Se você me perguntar que perfumes ele me lembra, eu digo pra você que ele é como se fosse uma junção, uma mistura de um Neroli Portofino de Tom Ford com o De Rochas, ou de Neroli Portofino de Tom Ford com o Sauvage de Christian Dior. Só que o Sauvage traz uma base mais amadeirada, mais musgosa, né? Eu prefiro juntar ele aí com o Ode Rochas, que traz uma citricidade maior. Então nós temos muitos cítricos, muitas notas cítricas, com esse Neroli muito limpo, muito translúcido, muito transparente, de alta qualidade, assim como temos no Neroli Portofino de Tom Ford. Então, é um perfume com enorme qualidade de ingredientes, de construção, de matérias-primas. E se você ainda não colocou o nariz nesse cara, pô, não perde tempo. Vou deixar o link aqui na descrição do site da Sapiente Aniche. Eles estão enviando rapidamente aí pra todo o Brasil, tá? O processo de entrega lá dos perfumes da Sapiente Aniche foi totalmente reformulado de 2018, especialmente de 2019 pra cá. E o pessoal entrega assim, ó. Você faz o pedido rapidinho, eles enviam pra você. Eu não acho que ele tem um aspecto muito jovial, sabe? Eu não acho que 15, 16, 17 anos deve se encontrar com uma fragrância como essa, não. Mas também não é uma fragrância super madura. Ah, tem que ter 40, 50 anos. Não. Acho que a partir aí dos 25, 26 anos, você deve gostar bastante desse aspecto, desse estilo de fragrância. E quanto mais a idade vai avançando, mais você vai admirando esse tipo de perfume. Um perfume que eu particularmente considero compartilhável. Ele é mais masculino que feminino, mas eu acho que mulheres também conseguem utilizar essa fragrância aqui desde que gostem do Neroli nas fragrâncias, tá bom? Você tem que gostar desse aspecto limpo, de limpeza, que toma conta do perfume e tá muito presente aqui nessa fragrância, tá bom? Em termos de originalidade, acho que uma nota 7,5 pra essa fragrância. Não é exatamente um perfume super original, mas também não é uma cópia, não é um inspirado, não é um contratipo de nenhum outro perfume. Eu cito o Neroli Portofino, ou de Rochaz, ou Sovage, mas pra vocês terem uma referência, ele não é uma cópia dessas fragrâncias. De qualquer forma, não é totalmente distinto do que você já conhece. 7,5. Em termos de versatilidade, uma nota 9,5. Só não ganha um 10, porque eu acho que a noite, numa balada, num encontro romântico, você vai preferir outro estilo de fragrância. Não esse frescor todo aqui. Mas tirando isso, você usa ele direto, tá bom? Performance, nota 10. Fixação de 9 a 10 horas, projeção de 2 horas, 2 horas e meia. Pra um perfume cítrico, aromático, revigorante, como esse aqui, é muito difícil. Normalmente esses perfumes são muito voláteis, e esse aqui não, ele segura na pele. É um perfume, de fato, em concentração extrato, que fixa muito, nota 10. Elogios, nota 7,5. Não é o tipo de fragrância que as pessoas do meu convívio elogiam muito, mas é um perfume que chama atenção com facilidade e não causa resistência. Normalmente as pessoas gostam bastante desse tipo de cheiro mais limpo, mais fresco, especialmente nos homens. Então ele rende elogios, mas não com uma frequência absurda. Ele não é um perfume sensual, né? É um perfume casual pra você usar no dia a dia com alta versatilidade. E chegamos a uma nota final de 8,6. Uma nota alta pra um excelente perfume, tá? E com relação ao de 2017, posso dizer pra vocês que esse perfume tem mais qualidade de matérias-primas, de ingredientes. A nota de Neroli foi muito melhor trabalhada, é muito mais bem acabada, mais redondinha. É um perfume com notas cítricas mais encorpadas, mais evidentes, com esse ar meio geladinho, né? Meio refrescante do hortelã que aparece muito mais que aqui. E acho que ficou um perfume muito mais usável, muito mais fácil de ser alcançado, tá? Vou continuar com esse de 2017, gosto bastante, mas trocaria fácil por essa versão de 2019, 2020, que tá bem melhor, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. Link da Sapiente Anish com esse perfume tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!